A questão do cenário é a gente setar a nossa expectativa. Ah, é uma foto toda composta, cheia de coisa, temática para aquele bichinho ou para aquela boneca. Ah, é a primavera, porque é uma peça de primavera, então eu vou montar um jardim e tudo mais, guria. É insano, tá? Por quê? Por duas situações. A gente, como eu, presária, tem muitos papéis a exercer na nossa eu, presa, para que o nosso ateliê seja um ateliê longevo e lucrativo. Tem muita coisa para mim, isso só no ateliê, sem contar na sua casa, que eu tenho certeza que você também tem um monte de tarefa, ninguém tem um pezinho para cima, né? Eu sei que estão vendo os comentários, estão falando, ah, eu estou fazendo isso, estou ouvindo, estou fazendo aquilo, estou ouvindo. Não é? A gente se vira em 5 mil, na realidade. Então, tu ter que montar um cenário complexo para cada peça é muita coisa. Eu, inclusive, ouso dizer que não te aconselho montar um cenário complexo para cada peça. Tu pode, sim, montar um cenário teu, né? Um cenário lúdico do teu ateliê e aí tu faz as tuas peças ali, as fotos mudando um ou dois elementos e tal, já é o suficiente. Até porque as pessoas vão reconhecer, vão ver aquele fundo e vão saber que é um produto teu, que é uma foto tua.